Olá pessoal tudo bem com vocês? Tudo bem com você Claudemir? Tudo bem! Hoje eu vou ensinar uma pizza de sardinha que minha mãe fazia muito, a massa caseira, pizza de antigamente. Todo mundo pedia receita, quer aprender? Vem comigo! Oba! Comecei separando os ingredientes do recheio, eu tenho aqui sardinha, cebola, salsinha, molho de tomate, tomate picado, sal, azeite, orégano e para finalizar a pizza eu vou usar cebola, mussarela e azeitonas. Está chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho, assim vai receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Então bora conferir a receita! Bora começar? Bora começar Claudemir? Bora lá pessoal! Os ingredientes da receita eu deixo na descrição do vídeo para vocês. E eu vou refogar esses ingredientes. Tem pessoas que não refogam, mas a minha mãe sempre falava que refogado é outro sabor e realmente fica divino. Eu já fiz dos dois jeitos. Eu começo colocando aqui um fio de azeite. Estou usando azeite, mas pode ser o óleo da preferência. E vou refogar a cebola. Depois que começar a refogar aqui a cebola, que ela já está mais murcha, eu venho com a sardinha. A sardinha eu escorri o óleo e tirei aquela espinha do meio. Acrescento o tomate picado. E o molho de tomate. Estou usando o molho de tomate em pedaços, mas pode ser o tradicional. um pouquinho de sal. O sal é a gosto. O orégano. E para finalizar aqui, cheiro verde. Então, aqui no bowl, eu coloco quatro copos de farinha de trigo. Esse copo aqui é de 240 ml. Aquele copo de requeijão maior, vou acrescentar também um pacotinho de queijo ralado. E uma colher de chá de sal. O sal aqui é a gosto. Não vou colocar muito sal, porque o queijo já é salgado. Então, eu vou misturar aqui, ó. E agora, aqui no centro, eu vou colocar quatro ovos inteiros. Quebra um a um, para não correr o risco de ter algum estragado. Olha, vou misturar aqui os ovos. E eu venho com três colheres de sopa de manteiga derretida. Pode ser a margarina também. E agora, eu venho com o leite. E uma colher de sopa de fermento para bolo. Os ovos e o leite estão em temperatura ambiente. Vai misturando, aos poucos, aquela pizza caseira de antigamente, gente. Essa daqui, essa massa, bem caseirinha mesmo. Olha, a massa, eu achei que ficou um pouquinho mole. Então, eu vou colocar mais meio copo de farinha. Aproximadamente, 700 gramas de farinha de trigo. Tá vendo? Deu. Deu, olha. A massa é assim, ela cai lentamente da colher. Eu tenho aqui uma forma de 30 centímetros de diâmetro. E ela está untada. Eu untei com um desmoldante caseiro. Eu vou colocar metade dessa massa. Vamos render duas pizzas dessa. Se você não tem forma redonda, faz uma comum mesmo. Numa retangular, numa quadrada. O importante é fazer e comer essa delícia, né? Vai espalhando aqui com uma colher. Essa massa não precisa de descanso, porque é com fermento de bolo. Então, vai direto para o forno. Eu vou colocar um pouquinho de molho aqui na massa e espalhar. E eu vou pré-assar ela. Se ficar difícil para espalhar, mole a colher na água e venha alisando, que fica mais fácil. Olha, agora eu vou levar para pré-assar as duas massas. Pré-assei por 10 minutinhos. Agora eu vou montar a pizza. Venho com metade do recheio. O cheirinho aqui está bom, hein? Quem aí lembra dessas pizzas de antigamente? Conta para mim. Isso aqui nos leva no tempo de criança, né? Que era uma delícia. Deixa aqui nos comentários. Você comeu dessa pizza? Se ainda não comeu, aproveita para fazer. Para toda a família. Filhos, netos. Marido. 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 Mussarela. Agora aqui, eu vou colocar cebolas, que eu fervi elas, deixei elas fervendo um pouquinho, para tirar aquela acidez. Quem não gosta de muita cebola, não põe, né? Eu amo cebola com cerdinha. E agora, azeitonas. E agora finalizo com orégano, né? Que pizza tem que ter orégano. Eu vou levar essa para assar e vou montar a outra. A outra eu não vou assar agora, não. Vou deixar esfriar e vou levar à geladeira para assar mais tarde. Olha aí, finalizei a segunda pizza. Vou deixar esfriar um pouquinho, que a massa ainda está quente. Depois eu vou cobrir com plástico filme e levar à geladeira. E quem quiser, pode congelar. Nossa pizza assou. Agora vamos para a melhor parte. Oba! Vamos! Vamos experimentar essa delícia. Olha que maravilha. Uau! Olha gente, super recheada. Uma delícia bem prática. Gostaram, meus amores? Espero que sim. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E não se esqueçam de compartilhar o vídeo. Tchau! 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 Tchau!